É uma história que eu escuto há muitos anos, lá do interior de um município aqui do Pará chamado Marapani, que o povo apelidou lá de Morcegão, um ser humanoide que apareceu na década de 90 numa vila lá em Vista Alegre. Não foi para todo mundo, mas algumas pessoas viram, principalmente mulheres. Era um homem, um ser do tamanho de um homem, mas com cara de morcego e asas de morcego. E aí, baseado em alguns relatos, comecei com uma senhora lá que viu, eu escrevi essa história lá, o Morcegão de Marapani. Até então, eu achava que era algo pontual. Eu tinha já recebido, acho que, uma ou duas histórias de pessoas no Pará que afirmavam ter visto ser parecido com esse aí de Marapani. Até que eu recebi um áudio, aliás, vários áudios, de uma moça que morou no centro de Belém. E, em meio às várias histórias que ela contou nesse áudio, ela contou do avistamento de um ser muito parecido com esse morcegão lá de Marapani. Um ser humanoide, alado, que parecia de longe um pássaro, mas depois, se aproximando, ela foi vendo que tinha pernas e braços humanos e tinha umas asas. E ela diz no áudio, eu pesquisando depois, eu achei muito parecido com aquele que chamam de homem mariposa. no áudio. E aí, depois que eu trouxe isso à tona, várias outras pessoas aqui do estado do Pará também me vieram com relatos semelhantes de avistamento dessa criatura aí, desse homem mariposa ou desse morcegão. Muito parecidos, sempre a figura muito parecida nas narrativas. E aí tem relato, por exemplo, de vários pontos de Belém. Essa moça mora em Belém, no centro, tem relato do pessoal de Coracy, que já é um distrito de Belém, mas afastado do centro. Inclusive, um dos que me chamou a atenção foi uma moça que disse que ela viu ali uma criatura agaixada, estava lá perto da moto do marido, ela achou que ia roubar, inclusive, a moto do marido. Quando ela foi olhar pela brecha, que ela olhou, parece que o ser sentiu a presença dela, levantou. Era essa criatura, esse morcegão aí, o homem mariposa, ele bateu as asas e saiu dali. Tem uma outra pessoa também, que falou que viu lá numa rua em Coracy, que começaram a surgir, né, as histórias aí, que me surpreendeu. Eu não sabia que tinha tanto o avistamento desse ser, desse homem mariposa aqui no Pará. E aí